Continuamos com o nosso estudo de polinômios. Vamos ver equação algébrica, pesquisa de raízes racionais. Eu quero ver se, vamos verificar se essa equação, 3x³ mais 2x² menos 7x mais 2, tem raízes racionais. Então a gente pesquisa o que? Os divisores do termo independente, vou chamar de P, então vamos aqui, divisores de P, P é quanto? P é 2, vai ser mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Aí eu pego divisores do primeiro termo, então chamar de Q, vai ser mais ou menos 1, e mais ou menos 3. Então se existir raízes racionais, vai ser os divisores de P sobre Q, que vai ser mais ou menos 1 sobre 1, mais ou menos 1, mais ou menos 1 sobre 3, mais ou menos 1 terço, mais ou menos 2 sobre 1, que é 2, e mais ou menos 2 sobre 3. Se existir raízes racionais, serão essas. Então vou calcular cada um, então vou fazer A de 1. O 1, se for raiz, a gente vê a soma dos coeficientes, se der 0, 1 é raiz, então 3 e 2, 5 e 2, 7 menos 7, 0. Então 1 é raiz, né? Então lembrando, para saber se 1 é raiz, 3 e 2, 5, 5 e 2, 7 menos 7, 0. Se a soma dos coeficientes de qualquer equação, pode nomeá-lo, ter 0, não é raiz desse polinômio, só vamos verificar. 3 elevado a 1 no cubo, 2 elevado a 1 no quadrado, 7 vezes 1, mais 2. Então aqui, A de 1 vai ser 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2, menos 7, mais 2. Então A de 1 é 3 de 2, 5 e 2, 7 menos 7, 0. Então 1 é raiz. Eu posso continuar verificando para achar as outras, né? É só substituir. Ou então agora eu já posso, eu já achei uma raiz, aqui está x ao cubo, vai para x ao quadrado, eu acho que tem mais raízes. Tem mais raízes. Só é verificar. Então, para eu resolver agora o resto, eu posso resolver por, por B e Rufin, então vamos lá. ou então testar cada raiz dessa aqui, e aí eu vou ver. Então, a maneira mais fácil é eu fazer agora a divisão, porque está x ao cubo, vai para x ao quadrado. Então, 1, né? Se 1 é raiz, então vamos lá, 3, coeficiente do x ao cubo, coeficiente do x ao quadrado, coeficiente do x, termo independente, desce o 3, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 5, 5 vezes 1, 5, menos 7, dá menos 2, vezes 1, dá menos 2, mais 2, 0. Então, aqui vai dar uma equação, 3 é x ao quadrado, mais 5x, menos 2, de base a 0. Vou resolver essa equação. Delta, 5 ao quadrado, menos 4, a, c. 25, né? Menos 24, que dá 1. x é menos b, menos 5, raiz de delta, raiz de 1, 2a, a é 6, né? Então, vai ficar menos 5, mais 1, menos 4, sobre 6, menos 2 terços, e, menos 5, menos 1, menos 6, sobre 6, dá menos 1. justamente está tudo aqui, ó, menos 1 é raiz, quando eu testasse aqui com menos 1, eu ia saber que menos 1 é raiz, menos 2 terços, só que menos 2 terços, eu ia fazer isso tudo passar. Então, o correto, é reduzir, se cair uma equação de segundo grau, eu posso fazer, a divisão, para ser mais rápido, Mas, lembrando, que se eu fizesse, ó, é menos 2 terços, menos 1, está aqui, menos 2 terços, menos 1 está aqui. Então, tem 3 raízes racionais. Se eu não achasse, se eu só achasse 1, não achasse raiz aqui, as outras raízes não seriam racionais. Então, vamos lá, para o exemplo B. Exemplo B, eu pego os divisores desse número, estou chamando de P. P é igual, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e mais ou menos 6, os divisores de 6. Q, é os divisores daqui, aqui tem 1, então, só é mais ou menos 1. P dividido por Q, é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e mais ou menos 6. porque são esses números divididos por mais ou menos 1, que é o divisor daqui. Então, é sempre esses divisores do termo independente, pelos divisores do primeiro termo, né? Então, vamos lá, eu vou fazer, pode nomear, vou fazer A de 1. pode verificar a mesma coisa, se os coeficientes derem 0, a soma, 1, aqui é, 1 e 1, 2, 2, isso 6, 8, menos 8, 0, né? 1 e 1, 2, 2 mais 6, 8, negativo agora, menos 7, menos 2, dá menos 8. 1 é raiz, então vamos achar esse número aqui, aí vai x à quarta para x ao cubo, né? Então, vamos lá, 1, eu vou botar 1 à quarta, 1 ao cubo, 7 vezes 1 ao quadrado, menos 1, mais 6. A de 1 vai ser 1, mais 1, menos 7, menos 1, mais 6. A de 1 vai ser 1, 1, 2, e 6, 8, menos 8, 0. Pronto. 1 é raiz, então, para 1, A de menos 1, não dá para eu resolver com a equação de segundo grau, porque quando eu tirei uma raiz, aqui ficaria, eu queria x ao cubo, né? Então, vamos lá, de uma raiz, menos 1, então vai ser, menos 1 à quarta, menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos, menos 1, mais 6. A de menos 1 vai ser, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao cubo dá menos 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 7 dá menos 7, menos com menos dá mais, 6 de 1, 7, menos 7 dá, 1 menos 1 corta, ou então você pode somar 1 e 1, 2 e 6, 8, menos 1 com menos 6 dá menos 8, mais 8, menos 8, igual a 0. Então, menos 1 também é raiz, então, se eu continuar, se eu continuar agora, eu vou para a próxima raiz, quem é? Mais 2 e menos 2, A de 2, vamos lá, 2 à quarta, mais 2 ao cubo, menos 7 vezes 2 ao quadrado, menos 2, mais 6, A de 2 vai ser, 2 à quarta é 16, 2 ao cubo 8, 4 vezes 7 é 28, menos 2 mais 6, A de 2, 16 de 8 é 24, 24 e 6, 30, menos, menos, 28 com 2, 30, né? deu 0, A de 2 é 0, 2 é raiz, toda vez que der igual a 0, é raiz, né? Vamos prosseguir. Vou fazer tudo assim, eu já achei 3 raízes, ó, eu achei a raiz 1, menos 1 e 2, se eu quiser continuar, depois do 2 eu tenho menos 2, A de menos 2, vou olhando pra aqui, né? As possibilidades, ó, eu fiz com 1, fiz com menos 1, fiz com 2, agora com menos 2, eu fiz com 2, agora com menos 2, A de menos 2, menos 2 à quarta, mais menos 2 ao cubo, menos, menos 2 ao quadrado, menos, menos 2 é mais 6, se der 0, é, então aqui dá 16, menos 8, 2 ao quadrado 4, vezes 7, 28, menos 28, menos com menos dá mais, então, A de menos 2, vai dar, soma mais 6, e 2, 8, 16, 8, 24, menos, 28 com 8, 36, menos 12, então não é, né? não é, A de menos 2 não é, falta agora quem? 3 e menos 3, 6 e menos 6, vamos para 3, A de 3, 3, 3 à quarta, 3 à terceira, 7 vezes 3 ao quadrado, é menos 3, é mais 3, 3 mais 6, A de 3, 3 à quarta, 81, 3 ao cubo, 27, 3 ao quadrado, 9, vezes 7, 63, menos 3 mais 6, somamos mais, vai ficar 81 com 27, 108, 108, 6, 114, menos, só aqui, 66, então é diferente de 0, não é, não é raiz, eu fiz o A de 3, agora vamos, valor numérico de menos 3, então, menos 3, a quarta, menos 3 ao cubo, 7 vezes menos 3 ao quadrado, menos 3, mais 6, A de menos 3 vai ser 81, aqui é menos 27, 3 ao quadrado, 9 vezes 7, 63, menos com menos dá mais, lembrando, expoente par dá mais, expoente ímpar dá menos, 3 à quarta, 81, 3 ao cubo, 27, soma os mais, 81, e 9, né, 3 de 6, 9, 81 dá 90, soma os menos, 27, 63 dá 90, então, A de menos 3, igual a 0, não é? Bom, aqui é x a 4, então tem 4 raízes, então vamos ver, a gente já achou, 1, 1, cadê a outra? A de 1, 1, 2, que eu marquei aqui, ó, A de 1, A de menos 1, A de 2, então, a solução, menos 1, mais 1, 2, e menos 3, vai ser as 4 raízes, então, só vai fazer o valor numérico, se o valor numérico, do número, der 0, é raiz, letra C, letra C, eu tenho, 2x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 2x mais 1, vai ser, a letra C, né, então, vamos lá, A, vou chamar, os divisores, P é os divisores do termo independente, é só mais ou menos 1, né, Q é os divisores daqui, que é mais ou menos 1, e mais ou menos 2, a possibilidade é P sobre Q, né, divisores de P sobre divisores de Q, mais ou menos 1 sobre 1, dá mais ou menos 1, mais ou menos 1 sobre 2, né, dá mais ou menos 1 meio, então, temos 4 possibilidades, se houver raiz racional, que a mesma que eu posso fazer isso, e não achar nenhuma, aí não tem raiz racional, então, vamos lá, chamando o podromo de A, A de 1, testa 1, mesmo raço assim, posso olhar direto, 2 menos 2, 0, menos 1 mais 1, 0, P de 1 é, né, se você não quiser, não olhar essa propriedade, somando os coeficientes de qualquer equação, se a soma dos coeficientes der 0, 1 é raiz, mas se eu esquecer isso aí, eu posso fazer, 1 ao cubo, 1 ao quadrado, 2 vezes 1 mais 1, aqui vai ficar, 1 ao cubo é 1, vezes 2 é 2, menos 1, menos 2 mais 1, vai dar 0, ó, menos 2 com mais 2, menos 1 com mais 1, então, é raiz, agora eu faço com, menos 1, A de menos 1, aí vai ficar, 2 vezes menos 1 ao cubo, menos 1 ao cubo, menos, menos 1 ao quadrado, 2 vezes menos 1, mais 1, A de menos 1, vai ser, menos 1 ao cubo é menos 1, vezes 2, menos 2, menos 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1, menos, dá menos 1, né, porque aqui dá 1 positivo, faz mais com menos também, menos com mais dá mais, mais 2, mais 1, ó, menos 2, corta com mais 2, menos 1, corta com mais 1, A de menos 1, igual a 0, outra raiz, a segunda, faz x ao cubo, eu vou achar a terceira, né, achar a terceira, é aquela história, se for difícil, se for muito trabalhoso achar, eu posso fazer o seguinte, no momento que eu achei uma raiz, aqui passa a ser x ao quadrado, quando eu, eu fazendo a divisão, por divisão de polinômio, né, aí eu pego, eu vou resolver aí, eu resolvi, daí passa o segundo grau, eu acho, mas vamos continuar pesquisando, falta, eu achei que 1 é, menos 1 é, então falta 1 meio, menos 1 meio, então, A de 1 meio, vai ficar 2 vezes 1 meio ao cubo, menos 1 meio ao quadrado, 2 vezes 1 meio, mais 1, A de 1 meio vai dar, aqui dá 1 oitavo, né, 1 meio ao cubo dá 1 oitavo, vezes 2 dá 2 oitavos, menos 1 meio ao quadrado dá 1 quarto, menos 2 vezes 1 meio, dá 2 sobre 2, eu vou simplificar agora para mostrar, 1 meio, 2 oitavo simplificado é 1 quarto, né, menos 1 quarto, menos 2 sobre 2 é menos 1, né, ó, menos 1 quarto, mais 1 quarto, menos 1 mais 1, A de 1 meio é 0, então aqui também é raiz, então só, como é x ao cubo, só tem 3 raízes, eu já achei, acabou, solução da equação, 1 menos 1, menos 1, 1 e 1 meio, vamos para a letra D, a letra D, 4x ao quadrado, menos 4x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 4x menos 1, igual a 0, então lá vamos nós, a raiz aqui é, os divisores de menos 1 é, menos 1 e 1, né, mais ou menos 1, divisores de menos 1 é, mais ou menos 1, que, divisores de 4, né, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, né, divisores de Q é, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, P sobre Q, que é onde tem, vai ser mais ou menos 1 sobre 1, mais ou menos 1, mais ou menos 1 sobre 2, mais ou menos 1 meio, mais ou menos 1 sobre 4, mais ou menos 1 quarto, né, Então, é aqui que tem as raízes. X a 4 quer dizer que tem 4 raízes. Isso não garante que as 4 são racionais, né? Vamos lá. 1. Rádio 1. Eu posso já olhar logo a mesma coisa, né? 4 menos 4. 4 menos 4. 4 menos 4 dá 0. É, 1 é raiz. A soma aqui, ó. 4 e 4, 8. Menos 4, menos 7, menos 8. A soma deu 0. 1 é raiz. Mas vamos lá. 4 vezes 1 à quarta. 4 vezes 1 à terceira. 3 vezes 1 ao quadrado. 4 vezes 1, menos 1. A elevada a 1 vai dar. Aqui é 4, né? 4. 1 ao quadrado é 1 vezes 4, é 4. 1 ao cubo é 1 vezes 4, é 4. 1 ao quadrado é 1 vezes 3, é 3. Mais 4, menos 1. São, ó. 4 corta com menos 4. Aí vai ficar 4, menos 3, menos 1, menos 4. Dá 0, né? A de 1 igual a 0. Então, eu já sei que 1 é raiz. Então, é x à quarta. Dividindo aqui, vai para x ao cubo. Então, eu tenho que achar outra raiz. Que eu só posso resolver a equação. Só sei, só sabemos resolver de segundo grau, né? Então, aqui tem que descer. Então, a de 1, eu faço agora a de menos 1. É igual a 4 vezes menos 1 à quarta. Menos 4 vezes menos 1 ao cubo. Menos 3 vezes menos 1 ao quadrado. 4 vezes menos 1, menos 1. A de menos 1, menos 1 ao quarta, dá 1. Vezes 4 é 4. Menos 1 ao cubo, dá menos 1. Vezes menos 4, dá mais 4. 1 ao quadrado, dá 1. Vezes menos 3, dá menos 3. 4 vezes menos 1, dá menos 4. Menos 1. Se eu somar 4 e 4, 8. 8, né? 1 e 4, 5, 3, 8. 8 menos 8, 0. Então, A de menos 1. É 0. Então, 1 é raiz e menos 1 é raiz. Então, vamos fazer de outra maneira, né? Em vez de continuar pesquisando a raiz, a gente pode fazer o quê? Se eu sei que 1 é raiz e menos 1 é raiz, eu vou dividir por 1 e depois por menos 1. Então, vai ficar... O coeficiente aqui é 4 menos 4 menos 3 4 Estou fazendo com o breu ao fim, que é mais rápido, né? 4 vezes 1 é 4 menos 4, 0 4 vezes 1 4 menos 4, 0 0 vezes 1, 0 menos 3, menos 3 menos 3 vezes 1, menos 3 mais 4, 1 1 vezes 1 é 1 menos 1, 0 4 vezes 1, 0 1 vezes 1, 0 Então, agora eu vou dividir de novo, agora por menos 1 Então, esse termo aqui é x ao quadrado, 4 x ao quadrado, menos 4 x mais 1 igual a 0 Resolvendo aqui delta porque é quase o segundo grau menos 4 ac Eu posso resolver com delta em vez de ficar pesquisando delta igual a 0 Então, x é igual... Quanto é que é x? x é igual... menos b raio de delta sobre 2a sobre 8, né? 4 sobre 8 que dá 1 meio Então, 1 meio Então, justamente eu aqui, ó com ela aqui Eu fiz o mais 1, menos 1 quando eu fizesse o meio eu acharia Só que 1 meio ó é uma raiz dupla, né? ó Esse polinômio aqui se ele for faturado é um trinômio quadrado perfeito É 2x menos 1 ao quadrado Quem não lembra é 2x menos 1 vezes 2x menos 1, né? Então, raiz é 1 meio, 1 meio 1 meio, 1 meio Então, a solução é menos 1 mais 1 e 1 meio 3 raízes Lembrando que é 1 meio tem multiplicidade 2 Se eu não quisesse fazer isso aqui bastaria eu continuar botando, né? A de 1 meio aí eu acharia 0 Só que aí eu ficaria sem saber qual seria a quarta raiz aí eu teria que dividir Quando houver qualquer complicação no cálculo D, né? O correto é reduzir a equação de segundo grau Chegando na equação de segundo grau resolve a equação de segundo grau É o mais correto, né? Não ficar se batendo Agora a letra é Chegou na equação de segundo grau resolve 4x ao cubo por menos 5x mais 1 igual a 0 Então aqui divisores de p divisores de 1 é mais ou menos 1 Só divisores de q de 4 é mais ou menos 1 mais ou menos 2 e mais ou menos 4 A pesquisa é divisores de p sobre q mais ou menos 1 sobre 1 mais ou menos 1 sobre 2 e mais ou menos 1 sobre 4, né? Aqui eu tenho que pesquisar por aqui Bom, vamos lá É com a letra E, né? Então O 1 4 e 1 5 menos 5 0 Eu já sei que 1 é raiz Se eu esquecer desse detalhe Vamos repetir Se a soma dos coeficientes de qualquer equação 10 0 1 é raiz da equação Não, eu esqueci Faço o valor numérico A de 1 4 vezes 1 ao cubo 5 vezes 1 mais 1 A de 1 1 ao cubo é 1 vezes 4 é 4 menos 5 mais 1 Aqui dá 4 e 1 é 5 menos 5 0 Se a de 1 igual a 0 1 é raiz Bom Então o correto é o que? Aqui está x ao cubo Se 1 é raiz eu vou transformar em x ao quadrado e resolvo a equação de segundo grau para ter menos trabalho, né? Então o briofino Então a raiz é 1, né? Aí eu tenho que ter cuidado que o briofino eu tenho que botar completo, né? Então aqui o 4 é do x ao cubo falta x ao quadrado 0 coeficiente de x e o termo independente tem que ter o termo que faltar tem que botar 0 Então completar o polnome desce o primeiro 4 vezes 1 é 4 mais 0 é 4 4 vezes 1 é 4 menos 5 dá menos 1 menos 1 vezes 1 dá menos 1 mais 1 é 0, né? Então aqui eu tenho aqui eu fiz o que? x ao cubo quando eu tiro uma raiz vira x ao quadrado então aqui é 4x ao quadrado mais 4x menos 1 dá 0 aí lá vamos nós para o delta b ao quadrado 4 ao quadrado menos 4a c delta vai dar 16 mais 16, né? dá 32 então x é menos b menos 4 raiz de 32 sobre 2a é 4 menos 5 mais 1 4 menos 1 vezes 1 então vamos lá x é igual menos 4 raiz de 32 32, ó por 2 dá 16 por 2 dá 8 por 2 dá 4 por 2 dá 2 por 2 dá 1 ó 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 4 ao quadrado vezes 2 o 4 sai fica o raiz de 2 sobre 8 divido tudo aqui por 4 fica menos 1 mais ou menos raiz de 2 sobre 2 então a raiz racional no caso que a gente precisa raízes racionais a raiz racional que só tem uma que é o 1 aqui são raízes irracionais quer dizer se eu continuasse fazendo eu não acharia eu iria fazer mais 2 não dava menos 2 não dava mais 1 4 não dava menos 1 4 não dava aí eu ia ficar me batendo então aí vem toda vez que chegar a informação de 2º grau resolve ela para ver o que acontece é a maneira mais prática em vez de ficar testando todas as raízes eu testei no começo para a gente mas quer dizer se testar todas e não achar aí é obrigado a fazer isso do mesmo jeito então já pode fazer antes deu a equação segundo grau faz logo a equação segundo grau 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 7x menos 2 igual a 0 divisor de p p menos 2 divisor de menos 2 mais ou menos 1 e mais ou menos 2 divisor de 2 mais ou menos 1 e mais ou menos 2 p sobre q mais ou menos 1 que é esse sobre esse e esse sobre esse mais ou menos 1 sobre 1 mais ou menos 1 sobre 2 mais ou menos 1 sobre 2 então quer dizer se houver raiz racional vai ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 2 com as 4 possibilidades então aí eu estou com x ao cubo basta eu achar uma reduzo para a equação do segundo grau aqui ó vamos lembrar aqui ó 2 menos 2 corta menos 7 mais 7 corta então eu sei que que 1 é raiz né se eu esquecer só é substituir né então 1 sendo raiz eu divido o polinômio x ao cubo x ao quadrado x e o termo independente olha se está em ordem se tiver faltando algum termo completa com 0 desce aqui aí eu vou fazer o que agora 2 vezes 1 dá 2 2 menos 7 menos 5 menos 5 vezes 1 dá menos 5 mais 7 2 2 vezes 1 dá 2 menos 2 0 então aqui é a equação do segundo grau porque eu disse um nível era x ao cubo eu tirei uma raiz passou a x ao quadrado 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 0 delta menos b ao quadrado mais 4 mais o que? menos 4 a c delta é 25 4 vezes 2 é 8 vezes 2 é 16 delta igual a 9 x é menos b raiz de delta raiz de 9 sobre 2a eu tenho 5 mais 3 sobre 4 8 sobre 4 que dá 2 5 menos 3 2 sobre 4 que dá 1 meio 1 meio e 2 aí ó eu faria menos 1 não achava se eu fizesse 1 meio eu achava solução 1 2 e 1 meio 1, 2 e 1 meio vamos lá aqui 3x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 13x menos 3 igual a 0 vamos lá os divisores de 3 então p é mais ou menos 1 e mais ou menos 3 e os divisores de q mais ou menos 1 e mais ou menos 3 p sobre q p sobre q mais ou menos 1 sobre 1 mais ou menos 1 sobre 3 então vamos lá ó menos 13 corta com mais 13 3 com menos 3 então a de 1 é 0 né quando a soma dos coeficientes de um polinômio dá igual a 0 1 é raiz desse polinômio então eu já sei que 1 é raiz vou fazer um fim para reduzir x ao cubo x ao quadrado x e termo independente não precisa ser tudo né desce 3 3 vezes 1 3 menos 13 dá menos 10 né menos 10 vezes 1 dá menos 10 menos 10 mais 13 3 né que é 3 3 vezes 1 3 menos 3 0 então eu elevo a x ao cubo aqui passou a ser x ao quadrado porque eu tirei uma raiz x ao quadrado x e termo independente delta b ao quadrado menos 10 ao quadrado menos 4 a c delta vai ser 100 menos 36 delta dá 64 então nós vamos nós x é menos b 10 raiz de 64 é 8 2a a é 3 vezes 3 6 eu tenho 10 mais 8 sobre 6 18 por 6 que dá 3 10 menos 8 sobre 6 2 sobre 6 simplificando 1 terço a solução são 3 raízes vai ser 1 para a primeira 3 3 e 1 terço aí foi e não vai dar e está já x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0 bom eu verifico logo 1 e 4, 5 e 2, 7 7 menos 4 não é raiz, eu já sei então vamos lá divisores de p, de menos 4 é mais ou menos 1 mais ou menos 2 e mais ou menos 4 divisores de q é 1 é só mais ou menos 1 p sobre q vai ser o mesmo p mais ou menos 1 mais ou menos 2 e mais ou menos 4 bom 1 eu já sei que não é, mas vamos fazer a de 1 vai ser 1 ao cubo 4 vezes 1 ao quadrado 2 vezes 1 menos 4 a de 1 é 1 1 ao quadrado é 1 mais 4 vezes 4 é 4 2 vezes 1, 2 menos 4 a de 1 vai dar 4, 4 com menos 4 dá 3 então aqui não é raiz então eu vou fazer com menos 1 a de menos 1 aí eu boto menos 1 ao cubo mais 4 vezes menos 1 ao quadrado 2 vezes menos 1 menos 4 a de menos 1 vai ser menos 1 mais 4 menos 2 menos 4 4 4 com menos 4 1 menos 2 dá menos 1 então a de menos 1 igual a menos 1 não é raiz então eu tenho que fazer agora a de 2 coloco 2 no x então 2 ao cubo 4 vezes 2 ao quadrado 2 vezes 2 menos 4 a de 2 vai ser 8 2 ao cubo 2 ao quadrado 4 vezes 4 16 vou ver 2 4 menos 4 vai dar 24 corta o 4 menos 4 16, 8 24 a de 2 igual a 24 não é não é raiz agora a de menos 2 no lugar do x vai ficar menos 2 ao cubo 4 vezes menos 2 ao quadrado 2 vezes menos 2 menos 4 vai dar igual menos 2 ao cubo menos 8 2 ao quadrado 4 vezes 4 16 mais 16 2 vezes menos 2 dá menos 4 menos 4 menos 4 então aí vai ficar 16 menos 8 menos 12 menos 16 0 a de menos 2 igual a 0 é raiz então lá achei a raiz tá x ao cubo então saiba dividir agora por menos 2 esse polinômio pra fazer esse trocadar vamos lá menos 2 então aqui 1 x ao cubo é 1 x ao quadrado 4 x é 2 termo independente desse 1 né 1 vezes menos 2 dá menos 2 mais 4 2 2 vezes menos 2 dá menos 4 menos 4 mais 2 dá menos 2 menos 2 vezes menos 2 dá 4 menos 4 0 então o polinômio aqui ficou x ao quadrado aqui é x ao cubo desse outro acaso então aqui é x ao quadrado mais 2x menos 2 igual a 0 então aqui o delta vai ser 2b ao quadrado menos 4ac 4 menos com menos dá mais 8 dá 12 x é menos b mais ou menos raiz de delta por 2a 12 é 4 vezes 3 12 ó 12 por 2 dá 6 6 por 2 dá 3 3 por 3 dá 1 é 2 ao quadrado vezes 3 então 2 está da raiz que está ao quadrado então x é menos 2 mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2 divido tudo por 2 dá menos 1 mais ou menos raiz de 2 raiz de 3 né menos 1 mais ou menos raiz de 3 então a raiz racional é só menos 2 aqui são raiz irracionais né então solução vai ser menos 2 né 1 ó menos 1 mais raiz de 3 e menos 1 menos raiz de 3 1 bom eu coloquei isso tudo na parte pode não por ser uma sequência né então no meu canal tem a playlist polinômio então qualquer dúvida o que a pessoa pode realizar tudo sobre o polinômio tem vários vários vídeos até a próxima vídeo aqui eu